Acabei de acordar aí com uma notícia top, como eu disse pra vocês né, que sairia aí o easter egg do próximo personagem ainda essa semana e possivelmente ele no servidor de teste, talvez semana que vem ou essa semana ainda foi anunciado o novo Poseidon ou a nova Poseidon, isso mesmo galera, o personagem que nós teremos vai ser a Serafina de Poseidon, eu não sei como que falaria o nome dela, mas eu acredito que vai ser somente Serafina mesmo. Então vou conferir com vocês agora o easter egg e também o vídeo de divulgação dessa nova personagem, então chegando aqui temos o vídeo, deixa eu mostrar aqui o vídeo pra vocês, apresentando aqui todos os deuses né, tem a voz do Poseidon, não sei se vai dar pra ouvir aí pra vocês, agora tá a voz de todos os deuses eu acho né, tá com a música do jogo também, enfim, E esse aqui é o easter egg ó, esse daqui é o easter egg, tá vendo, é, parecendo, vamos dizer que é tipo um receptáculo né, algum casulo aqui dentro, em volta dessa, essa teia, não sei o que seria isso daqui, e o easter egg, o vídeo de divulgação seria esse, tá galera. E pegando essa imagem aqui ó, e vamos pegar essa imagem do mangá do Lost Canvas, porque pra quem viu somente o anime Lost Canvas, que é o meu caso, eu não vi ainda o mangá, essa mesma imagem aqui ó, cadê aqui do vídeo, tá vendo aqui na Serafina, um colarzinho, é a mesma. Tá vendo, o colarzinho aqui é como se fosse a proteção, não entendi muito bem né, sobre o, a origem da Serafina, tá aqui também foi a Shelby que postou pra gente, aqui no Sanseya Fundo né, dando a resumida aí, pra vocês, pra quem não conhece ela, inclusive eu. Serafina foi a hospedeira do Cosmo de Poseidon durante Sanseya Lost Canvas, ela era a irmã mais velha de Uni, amiga de infância de Degel, apesar de ter recebido o poder e parte da consciência de Poseidon, Serafina nunca foi a verdadeira hospedeira do Deus dos Mares, já que a alma dele nunca foi totalmente libertada de seu recipiente. Ah, acontece lá, eu li aqui ó, essa página aqui né, se vocês quiserem dar um pause e eu, eterno-sanseya.fandom aí, pra vocês lerem um pouquinho mais, queria saber sobre poderes, habilidades dela, mas aqui infelizmente não tem, parece que eles colocaram o poder do Poseidon nela né, se o Poseidon tem autorizado, podemos dizer assim, mas já que o Poseidon despertou no corpo dela e assim, seguiu aí a história do Poseidon no Lost Canvas. Então, em resumão, a Serafina seria isso tá, aqui temos algumas imagens da Serafina, como ela só tem versão mangá, então a maioria aqui que nós teremos vai ser fanart, ou seja, eu já espero um belo trabalho aí da Tecente pra fazer essa deusa marina aqui pra gente né, já como base a gente já tem aqui a escama do Poseidon, deve ter alguma escama aí bem parecida com o Poseidon, mas vai ser mais diferente. Por causa que é uma personagem feminina que, vocês sabem né, eu hype bastante aí, personagem feminina aqui no game. E assim, eu fiz o vídeo falando que teríamos aí o, teve o easter egg né, que possivelmente nós teríamos o Cavaleiro de Ares, depois do SS-EX, se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cards também. E no caso, deu tudo certo né, como eu disse pra vocês, eu falei, ah, eu acho que o próximo não vai ser o personagem de Ares, vai continuar sendo ainda um deus, e depois desse deus vai ser o personagem de Ares, que eu estou muito hypeado que seja aí o Grande Mestre Xion. Mas pode ser o Mu Divino também, mas eu estou muito hypeado no Grande Mestre Xion, já que lá no Sansei, além da Justiça, fizeram o Grande Mestre Xion e achei fantástico essa versão do Xion também. E agora, o que esperar da Seraphina? Não sei, né, porque eu acredito que ela nem poderes no anime tem, quer dizer, na história do Lost Canvas, aparentemente ela não tem poderes. Seria poderes totalmente, habilidades totalmente originais, desenvolvidos aí pela Tencent. Pra quem viu o Next Dimension também, a Artemis, hoje a melhor personagem do jogo, ela também não usa habilidades. E ela, as habilidades dela é totalmente criadas para o game. Então, seguindo a mesma premissa da Artemis, eles devem fazer com a Seraphina também. Criar habilidades totalmente originais, eu não sei se ela usa alguma habilidade no mangá, tá? Mas pelo que eu li ali, ela não usa, se ela não usa, vai ser habilidades totalmente originais aqui para nós, beleza? Mas se seguimos a ordem de lançamento de personagem, tivemos aí o Saga Sapuri, que é um personagem de suporte. Ele tem um pouquinho de controle, mas não tão voltado para o controle, né? Ele é um pouquinho mais voltado para distribuição de dano. Tivemos o Shura, um DPS absurdo antes dele também. Seguindo aí também do Manigold, que é um outro personagem que trabalha com dano em área e também trabalha com cura, né? Teremos aí o Aiolos Divino mês que vem. Mês que vem não, na semana que vem, né? Pelo que parece. Inclusive, hoje à noite deve sair o vídeo de gestão de sumos aí, dicas para pegar o Aiolos. O porquê que é muito importante não esquipar o Aiolos. Então fica ligado nesse vídeo de hoje à noite, tá? Ou vai sair o Dicas para o Aiolos. Ainda não sei qual dos dois vídeos vai sair, beleza? Mas enfim, o Aiolos, ele trabalha com DPS de alvo único e também Buffer, né? Somente em um único alvo. E o que eu acho que a Seraphina pode ser? Controle, né? Ainda nós... Eu não sei se a Tencent que eu gostaria de desenvolver um controle. Desde o Saga Sapuri, nós não temos DPS. Infelizmente, eu acho que não vai ser. Tivemos aí o Mangold, tivemos aí o Shura, tivemos aí também... Querendo ou não, o Aiolos é um DPS de alvo único, né? Embora as gameplays que eu encontrei dele aqui, que eu compartilhei com vocês, não parecem. Porque, né? O Aiolos meio que, né? É estranho. Mas enfim... Então, acredito que ela pode ser uma vibe totalmente suporte, voltada aí para a proteção da sua equipe inteira de alguma forma, né? Vai ser gerar shield ou pode ser algum antimeta também de algum desses personagens mais recentes. Tipo, principalmente se for de atacantes em área, né? Que a gente está precisando de antimetas de atacantes em área. Como é a vibe de um Mist hoje, né? Que é um ótimo personagem para ser counter de atacantes em área. E talvez ela possa trabalhar com alguma mecânica de reflexão, sei lá... Proteção de quanto mais dano sofre, mais proteção ela gera também. Essas aí seriam algumas das minhas especulações que a Seraphina pode oferecer aí para a gente. Algum antimeta de atacante em área. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que a Seraphina poderá sacar paz? Será que ela vai vir mesmo como antimeta desses últimos metas que estamos recebendo? Porque a Ushura já está precisando ser enfraquecido hoje, né, galera? Ushura está já um pouquinho tóxico demais no meta. Está muito roubado. E precisamos de alguém, além do Hypnos, para parar ele. Então é isso. Comenta aí as suas teorias assim que sair uma gameplay da Seraphina. Vocês estão ligados? Estarei aqui de volta para trazer aí um vídeo para vocês. E nos vemos no vídeo da noite. Talvez a live hoje à tarde, não sei. Mas cola lá no canal de lives que está faltando pouca gente. Deixa eu conferir. Na gravação desse vídeo, exatamente 13 pessoas. Será que o AbraLive já estará aqui com um cabatido? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueçam de deixar aquela moral com o seu like aqui no canal do NamePlay. E se inscrever se você ainda não é inscrito aqui. E também no NameLives, que lá dá para a gente bater papo ao vivo também. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí